Roma, Paris, Nova Iorque, Cannes, Dubai, já viajaram muito as obras do Tiago Azevedo e agora podem viajar muito mais porque quem adquirir o livro vai poder levar estas obras consigo, não é? É verdade, para todo lado, e o próprio Tiago Azevedo passa a vida de um lado para o outro. Tiago, o Tiago vive entre Alemanha e Nova Iorque, como é que isso faz? Pronto, eu tento viver. Olá, muito obrigado pelo convite. É, é um prazer estar aqui e tentar concentrar o Tiago em 5 minutos. Meu Deus, nós conseguimos, conseguimos. É giro viver entre dois países. É muito bom, eu passo parte do tempo na Alemanha, que é quando tenho que me concentrar em pintar e tenho que estar sossegado para conseguir concluir as séries. E depois quando chega a altura de promover e de ir às exposições e tudo, então aí passo para Nova Iorque que é para conseguir promover a carreira mais, além, e conseguir desenvolver um bocadinho mais. Há sempre inspiração, Tiago, para pintar? Há sempre inspiração, meu Deus, eu chego a dizer que eu tenho coisas para fazer até 40 anos para a frente, porque a seguir a uma já vem a outra. Estou a fazer uma pintura e já vem a ideia para a outra. Acabo uma, já vem a ideia para a outra. Esta série terminou, os dos contos dos Irmãos Grimm? Esta série terminou. Eu não gostaria de a dar completamente por terminado, eu gostaria de fazer uma segunda parte. Estes são dez contos, neste livro estão compilados dez contos dos Irmãos Grimm, mas eles têm duzentos. Pois é, então há muito pano para mangas. Há muito pano para mangas. Mas para já, esta série dos Irmãos Grimm, para mim, acabou. Foi compilada neste livro, os contos dos Irmãos Grimm. E estou agora a trabalhar numa outra série, que é uma série de arte sacra e que tem a ver com figuras da Bíblia, e que vai ser tratado com aquele dramatismo do barroco, não tanto com caráter religioso, mas mais com aquele caráter dramático dos retratos barrocos. E do barroco, isso era para a Páscoa, não é? Fiquei entusiasmado, fiquei entusiasmado, porque eu gosto imenso da arte sacra. E a parte mais gira do Tiago é que ele é um artista que pinta quadros, telas em óleo, mas que transforma essas telas em merchandising. Ou seja, nós conseguimos ter uma capa de um telemóvel, por exemplo, com um quadro do Tiago. Exato, exato. Isso para mim foi muito importante, e foi uma parte muito importante na minha carreira, que, como muitas pessoas sabem, a pintura a óleo demora muito tempo a fazer. Então eu percebi que, para transformar a minha arte em negócio, que teria de arranjar uma forma de a reproduzir ilimitadamente. E encontrei no merchandising uma ótima forma para fazer isso. Ou seja, pode ser através de impressões em tela de alta qualidade, consegue-se reproduzir, claro que uma reprodução nunca é um original. É um original, mas pronto, é bonito, não é? Mas se for de qualidade, consegue muitas vezes passar uma boa impressão. E temos almofadas, por exemplo. Tem almofadas, tem malas, tem capas de telemóvel. Ai, eu adorei, as almofadas são lindas. Posso mandar todas. E Tiago, o que é interessante é que o merchandising abre portas a outros mercados, porque o Tiago estava-me a dizer que vai a Hong Kong, porque o seu merchandising vem de lá, que nem pizinhos quentes. Exato, o merchandising, como tem um público mais internacional, e acabo por me focar nas redes sociais e em todos os tipos de meios, tenho sempre acesso a onde é que as minhas coisas têm mais sucesso. E tenho dado um crescimento imenso na Ásia, e decidi, olha, vou lá ver o que é que se passa. Vou lá ver o que é que se passa com essa gente, porque é que eles estão a gostar tanto disto. Ah, faz tão bom. E Tiago, como é que é, quer dizer, expor em Paris, expor em Nova Iorque, expor em tantos sítios, com 32 anos, Tiago, isto é maravilhoso. Ai, meu Deus, é ótimo, é ótimo. E o que mais me fascina, que, para mim, a minha grande paixão é a pintura. E o que me fascina é poder estar presente e ver a reação das pessoas às telas, ver a reação, porque muitos se identificam. Olha, este é parecido não sei com quem, este é parecido com um ente querido. Estou a dizer que Branca de Neve é lindíssima deste livro dos Conteiros. Branca de Neve é transtornantemente bonita. Isto é um adjetivo que eu acabei de inventar agora. Pronto. E Tiago, para além de tudo, há um canal do YouTube onde explica as técnicas que usam e onde podemos ver o Tiago a pintar. O canal do YouTube, com o meu nome, Tiago Azevedo, eu tento explicar sempre tudo ao máximo. Tenho todas as minhas pinturas, incluindo as que estão neste livro, desde o início, desde o esboço, até à conclusão. E incluo também a explicação de como é que essas técnicas são feitas. Isto é que é Tiago, é arte para todos. O Tiago distribui a sua arte assim e põe acessível a toda a gente. E é esta oportunidade extraordinária de ver a arte nascer. Claro. Eu acho que isso para nós é de ser humano. E ver o artista a pintar. Como é que faz? Eu acho que é importante, porque é importante a arte estar presente na vida de toda a gente. Para mim, eu tento que seja acessível a todos. E não só àquele nicho. Aquele nicho de coacionadores. Exato, porque nós sabemos, a arte acaba por ser um bocado cara. e tento que a arte possa chegar a todos. E este livro, para mim, é uma ótima forma de fazer com que isso aconteça, porque para além das histórias, eu sempre que pinto uma personagem, tenho que ter uma história por trás. Portanto, para mim, faz todo o sentido lançar o livro, porque tem a personagem e tem a história e a pessoa acaba por levar, para assim dizer, um print para casa. porque tenho todas as imagens lá no livro. Claro que sim, dessa série. Obrigada, Tiago Azevedo. Pronto, Oscar? Tenho só uma curiosidade. Dá sim. Tiago, foi mais fácil esta carreira internacional do que cá em Portugal? Ou não faz sentido esta ideia? É assim, eu gostaria, é como digo sempre, eu gostaria de dizer que não. Porque a partir do momento em que as pessoas têm acesso à comunicação social, às redes sociais, têm acesso à internet, conseguem construir uma carreira internacional independentemente do sítio onde estão. Podem estar, por exemplo, nos Açores e a construir uma carreira internacional. Claro que depois tem que se deslocar para os sítios, tem que se deslocar aos sítios para as exposições. Mas começar não custa nada. Começarem a expor as suas coisas e começar a tratar de fazer com que a sua arte seja vista. eu senti a necessidade de ir para o estrangeiro para crescer pessoalmente, para crescer como pessoa. Contudo, tenho a certeza que é possível em qualquer ponto do mundo estabelecer uma carreira a partir do momento em que tenham ligação à internet. Obrigada, Tiago. Foi um enorme gosto, Tiago. Foi uma democratização, não é? É, é mesmo. Obrigada, Tiago. Eu estou em crer que vamos falar mais vezes, seguramente, no futuro. Sim, 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 quando eu era Portugal para a próxima. Estaria muito, seria um prazer. Sim, obrigada, Tiago. Beijinhos, Miriam, até já. Um beijinho, acho que até já. Miriam Gonçalves, hoje deu-lhe a conhecer o Tiago Azevedo, já com uma carreira consolidada internacionalmente e vai amanhã lançar um livro com as suas obras, Pinturas Óleo, lindíssimas, com os contos dos irmãos Grimm. Vale a pena, vale a pena mesmo espreitar até o canal do YouTube para conhecer melhor estas obras do Tiago Azevedo. A 20 minutos do meio-dia, Evan com Brian Adams.